Fala galera, é Loi Pereira na área, vou colocar mais um videozinho pra aquecer nosso dia com um pouquinho de humor. Galera, antes de botar esse vídeo eu lembrei de uma história, eu lembrei de uma situação de valentia com o Nao, rapaz. Deu carnaval com o Nao, uma vez fui inventar, de dar um rolé, um giro com o Nao do canal. A gente mora aqui próximo do circuito, dá um dia onde o bicho pega carnaval. O bicho pega no bom sentido. Tá eu lá, a tarde do trio numa boa, a manguina doi a irmã, suave. Aí rapaz, o cidadão, dois caras, os caras gigantes, parecem um nefilim, brincando numa boa. Aí tombou em Nao, quando tombou, Nao aí, cheio de goró, pegou e se plantou pro cara. Aí o cara era tranquilo, rapaz, cidadão, querendo brincar. Aí falou, desculpe aí, ele aí sentiu a fraqueza, ele disse, desculpe nada, vou pancar em você. O cara, pra que isso, rapaz, eu fui segurar aí. Ele saia pra não sobrar pra você. E aí se plantou pros caras, os caras, calma rapaz, pra que isso, a gente não apaz, ele não apaz nada. Se plantou, os caras saíram correndo, dois caras, grandão, saíram correndo de nada. Só parou quando veio a tropa da polícia, os caras parou, eu quero atacar aqui atrás de mim e tal. Ele aí na hora já se fingiu de maluco, que os policiais pegou e não levou ele na época, né, que ele também não era conhecido. E aí apazigou. Ele disse, rapaz, se aqueles caras ali te dão um murro, o primeiro a correr era eu. Só que você deu sorte, rapaz, cuidado com isso. Ele tem dessas. Aí tem coisa, essa história aí, ele só conta quando eu tô perto, que eu pego e confirmo, que aí foi verdade mesmo. Que ele é assim, se ele enfrentar alguém e a pessoa baixar a guarda, ele monta. Mas nada disso. E agora, veja o vídeo de hoje aí, essa lorota dele, ele dizendo que enfrentou dois bandidos. Valeu galera, fiquem com Deus, um abraço e tchau. Dois caras, veja, todo mundo correu, vamos embora, encoste eu. Ô velho, calma aí, calma, 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 desgraçado. Claro, os caras estavam, dois caras, abrata eu, calma velho, calma aí, encoste aqui, encoste. Eu, porra, calma velho, tô encostado, bora, carteira, celular, relógio. Abre Maria, meu Deus, calma velho, calma aí, velho. Os caras, dois, velho, vem cá velho. Eu bebendo, velho, velho, ó, e você, dois, é covardia, dois, uma, vai pegar um cara. Aí o outro aí, assim, é o que? Calma aí, velho, calma aí, eu vou encostei aí. Agora, velho, cê é na mão, cê é na mão aí, parceiro, não dou um passo, nada. E você, velho, você aí, um cara, aí eu, é mesmo. Você falou com um cara? Falei, um amigo do cara, outro nenhum, negão. Se você tá aí, dá na mão, eu quero que você não falo. Rapaz, o amigo dele, porra, primeiro, vai para o cara. Esse negão tá na mão com você aí. É, lá que a mão aí, você vai pra não sair na mão com você. Aí ele, porra, nem eu não tô na mão com ninguém, não, rapaz. Eu tô na mão com você, parceiro, você aí, você aí. Eu não gostei de você, eu vou levar meu dinheiro, né, filho. Agora, ele aí, se me na mão, não, eu quero, rapaz. O cara aí, o parceiro dele, porra, não tô desafiando você, velho. O cara, o que, velho? É, o cara pegou, aí o cara, o parceiro meu, velho. Quando o cara deu a arma, rapaz. Aí meteu, aí fiz assim. Onde eu fiz assim, saí. Opa, pegando. Opa, aí, me bateu, bateu do quê? Opa, bateu, o negão caiu lá. E aí saí surtando. Pá! Onde aí, eu ia matar, chute. Aí, quando ele viu, currou, parceiro, aí meteu a arma. Para! Chega! Eu... Chega! Pô, ele falou, chega, aí. Levantei a mão, não é nenhuma, velho. Aí, o cara que levantou pra bater em mim. Quando ele meteu em mim, o cara, epa, eu falei que chega. Ô, velho, o cara se apoiou, velho. Ele falou, parceiro, você apoiou, velho. Se o cara, nós, se você bater em mim, eu mato você. Sinal do canal, miserável. Pô, eu não nunca rapaz, rapaz. Os caras, porra, qual foi? Qual foi, parceiro? Qual foi de quem? Porque o cara não bateu em você, velho. Cadê a carteira do cara, velho? Dei a carteira. Ele falou assim, vai tomar no canal, que todos os dois descorrendo. Dois quem doeu, só lá no canal original. Ah! Barrilha. Ah!